Então pessoal, agora eu vou virar, tirar a tampa do Brick Game, olha ainda aqui, botar essas pilhas aqui, quando eu boto essas pilhas, como a carga delas está quase toda, olha aqui, ele já liga de uma vez, fechar aqui para não ficar mexendo só. Eu até estou fazendo muito bem o vídeo para quem está se guiando pela câmera, deixa eu ligar de novo aqui, a cobrinha, tem esse carro, esse aqui que eu vou mostrar ainda, alguns são Tetris, outros é basicamente uma versão de Tetris, A maior parte é sobre atirar no Tetris, então pessoal, deixa eu escolher agora o da navinha. Tchau! 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 Se guiar pela câmera é meio complicado Se guiar pela câmera é meio complicado Os botões não estão funcionando direito Ele não tem atirado Vou mostrar agora os jogos de carro Esse jogo não tem muita emoção Mas de vez em quando eu costumava acelerar Tem esse jogo da cobrinha Mas é tão conhecido que eu não vou nem dar o trabalho de mostrar Esse jogo aqui é basicamente o mesmo outro jogo Só que o que muda É que nesse caso aqui tem Três carros que você pode passar Três filhas de carro Esse jogo é só isso aqui também Tem esse joguinho aqui também Que é basicamente você tem que passar por esses obstáculos Vou mostrar o que eu tentava Eu era muito bom nisso até porque Esse era o único jogo que eu tinha acesso na época pessoal Pessoal se você chegou até aqui Gostou do vídeo Por favor Deem like Curtam Comentem E compartilhem esse vídeo Eu estou aqui me guiando pela câmera pessoal Por isso eu estou jogando ruim Até porque eu também Não sou acostumado a jogar mais break game Mas em todo caso a nostalgia fazer esse vídeo Olha Pode encostar Eu tenho vídeos aqui também de nostalgia Mostrando outras coisas Por exemplo Eu tenho aqui como eu falei Vídeos Mostrando Coisas antigas Como nostalgia anos 2000 Doces e brinquedos da nossa infância Eu tenho todos esses vídeos aqui Então eu recomendo que vocês assistam Mais vídeos no meu canal Que curtam os vídeos Comentem neles Compartilhem Esse aqui é basicamente pessoal Um tetris Que você atira no tetris P begin PQ PQ Peque Esse jogo é basicamente isso Alguma das versões dele não passa de fase, é só nisso aqui Agora vamos buscar outro jogo A maior parte desse jogo são apenas tetris Olha aqui, esse aqui é um jogo de você acertar o tetris Esse é um daquele jogo que você tem que ficar arremessando uma bolinha É basicamente um Pong com tetris Esse aqui já é um jogo mais interessante E era isso Tem o jogo da navinha que eu já mostrei no começo Tem esse jogo aqui também que é basicamente um jogo de completar o tetris Tem esse jogo aqui que é basicamente um jogo de você jogar Pong com tetris Esse aqui é outro Pong com tetris Só que você tem que fazer como se fosse um gol Eu vou mostrar pra vocês ele agora Solta a bolinha Acerta o tetris É basicamente isso Você tem que fazer isso várias e várias e várias e várias e várias vezes Você fica nisso pra sempre Agora a gente tem mais tetris Tem outro tetris Tem outro tetris Tem outro tetris E o que mais tem nesse videogame é basicamente isso Tetris A gente não consegue Deixa eu ligar a luz aqui Jogar outro jogo além desses aqui Nesse minigame Porque basicamente tudo que ele tem aqui é tetris Ou um jogo de carrinho Ou um jogo aqui de nave Ele é basicamente uma versão de jogos antigos Só que esse jogo aqui Por exemplo é uma versão de Enduro Ele tem outras trocentas versões Tem o jogo da cobrinha E os tetris Além daqueles dez jogos de tetris ali Você tem aqueles jogos de tetris Que são mais versões de Pong Então pessoal Foi esse aqui o vídeo Eu quero pedir pra vocês curtam Comentem, compartilhem no meu canal E tem vídeos Mostrando outros tipos de joguinhos Como por exemplo Perdão aqui É que eu me esqueci o que eu ia falar Sobre que jogo era Sim pessoal Sobre basicamente os joguinhos Que tem no Nokia antigo Eu fiz um review basicamente do Nokia antigo Mostrando um Nokia antigo Que eu tenho aqui em casa Eu mostro essas coisas antigas aqui Como Black Game Nokia Revistas antigas que eu tenho Eu estou fazendo esses vídeos ainda E estou postando no canal simultaneamente Então por favor pessoal Para dar apoio ao canal Curtam, comentem, compartilhem Já que você chegou aqui Então pessoal Deem um like no vídeo Por favor Vocês vão estar ajudando o canal E assistam os outros vídeos No canal Podem olhar aqui dentro do canal É só clicar E entrar e ver os outros vídeos Podem olhar dentro do canal Tem muito vídeo interessante Eu quero pedir para que vocês Se inscrevam também Assistam todos os vídeos inteiros Porque isso vai ajudar muito No tempo de visualização do canal Então pessoal Obrigado aí pela sua atenção Valeu! Tchau! Tchau!